Iniciando a comparação, o Xiaomi Redmi Note 11S é um smartphone com internet 4G dual-chip e Wi-Fi rápido, com 16 cm de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 179 gramas. Na parte da frente, o Redmi Note 11S tem tela infinita de 6,4 polegadas Full HD Plus e câmera frontal de 16 megapixels. Já na parte da frente do A34 e 5G, temos display infinito de 6,6 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 13 megapixels. Agora, na parte traseira do Redmi Note 11S, vem a câmera principal quádrupla de 108, 8, 2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A34 e 5G traz câmera principal tripla de 48, 8 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Redmi Note 11S foi lançado com o sistema Android 11 e processador Octa-Core, junto com 6 ou 8 GB de memória RAM. Já o A34 5G veio com Android 13 e processador Octa-Core ligado com 6 ou 8 GB de RAM. Além da bateria 5.000, o Redmi Note 11S tem armazenamento de 64 ou 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A34 5G conta também com bateria 5.000, mas seu armazenamento é de 128 ou 256 GB, expansível até mais 1 TB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Redmi Note 11S são o sensor de digitais na lateral do aparelho, os alto-falantes estéreo e as funções de controle remoto e desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do A34 5G são os alto-falantes estéreo, as câmeras com modo noturno e estabilização ótica e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o Redmi Note 11S pode valer a pena na seguinte faixa de preço e, a princípio, traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Mas atenção que algumas versões são vendidas sem NFC. Já o A34 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.